Catrina é uma menina que surgiu no interior da Bahia, né? Brincando de bola na rua, batendo lata, fingindo que era banda ali, porque eu já tinha o desejo no coração de cantar, de ser cantora. E graças a Deus, com a influência do meu irmão, as coisas foram se encaminhando para que eu realizasse esse sonho de cantar. O projeto Catrina surgiu quando eu tive a necessidade de seguir meu caminho, de tomar as rédeas na minha carreira, de fazer as coisas que eu sempre tive vontade de fazer e nunca pude, por estar em outras bandas, né? Passei por várias bandas e eu tinha esse desejo de ter a minha carreira, o meu nome artístico e aí foi quando eu tive a ideia de montar minha carreira solo com esse projeto e o nome Catrina. O momento que eu estou no palco, no trio, é o momento que eu me sinto realizada. É o momento que eu coloco para fora todos os meus monstros, toda a minha alegria, toda a minha satisfação de estar ali junto com o público e realizando o meu sonho, né? Que é cantar, eu gosto de estar no palco. E ali é o meu momento de realização, é no palco. O momento mais difícil da minha carreira foi esse momento difícil que o mundo todo passou, né? Inclusive para a música foi terrível. E eu estava vindo em uma crescente, uma crescente. Minha carreira estava vindo bombando, a gente estava subindo, principalmente no estado do Espírito Santo, que foi um estado que abraçou a minha carreira e o meu nome já estava assim, bem conhecido. E o carnaval foi maravilhoso. Passei por vários estados, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Foi assim, perfeito. E fechei com chave de ouro em Tacaré, que foi um show maravilhoso. A galera de lá ainda não conhecia o show e ficaram assim apaixonados e eu mais apaixonada ainda por eles. Foi massa. A micareta de feira foi uma realização assim, pessoal, porque eu já acompanho há muito tempo essa micareta e tinha o sonho de cantar na maior micareta do Brasil, né? E graças a Deus consegui realizar esse ano. Agradecer aqui a toda a galera que organizou, a minha equipe, né? Os contratantes que juntos ajudaram para que esses sonhos tornassem realidade de vários e vários sonhos que ainda tem pela frente, né, gente? E até o final do ano, estou pretendendo aí gravar o meu DVD, né? Que vai ser uma produção top e massa, porque os meus fãs merecem o melhor. Então, gente, aí foi um pouquinho para vocês da minha carreira, da minha vida pessoal, para vocês ficarem por dentro de tudo, né? Quero agradecer aqui aos meus empresários, ao meu fã-clube, toda a minha equipe e toda a galera que abraça o meu trabalho. E quero dizer para vocês que está vindo muita coisa boa aí. Aguardem. Um beijo. Seguem por acal.